Olá, aluna no ano, tudo bem? Vamos fazer correção? Então nós vamos corrigir as matérias Regência Verbal e Nominal e a Crass. Lá no nosso livro nós vamos começar na página 239 e vamos até a página 259, ok? Vamos lá? Temos aí uma tirinha onde aparecem dois personagens, um homem e uma mulher no barquinho no mar. Ele fala para ela, estamos perdidos em meio ao Atlântico. Aí ela fala, prefiro virar comida de tubarão a apodrecer neste barquinho com você. De repente aparecem os tubarões, né? Aí em volta do barco. Aí ela fala, em tese. Então o primeiro quadrinho está mostrando duas personagens numa situação de risco. Olha a linguagem que eles estão usando. Então a regência aí do verbo preferir está de acordo com a nova padrão? Sim, está de acordo. De que modo que esse verbo costuma ser normalmente empregado assim de forma geral pela população, de uma maneira informal. Então em situações enormais de comunicação, as pessoas diriam assim no nosso país, prefiro virar comida de tubarão do que apodrecer. Isso aí informalmente. No primeiro quadrinho, uma das personagens diz, estamos perdidos em meio ao Atlântico. Essa locução prepositiva, em meio a, está de acordo com a nova padrão? Sim, está de acordo. Na letra B, como que ficaria a frase se em vez de o Atlântico tivéssemos assim as ondas? Então ficaria, estamos perdidos em meio às ondas, com acento indicador de crase. O registro linguístico usado pelas personagens em sua fala tende ao culto formal ou informal? Tende ao formal. Na letra D, esse registro é compatível com a situação que as pessoas, não estão vivendo? Por quê? Bom, aí a resposta é pessoal. Mas imagine bem, numa situação de risco como essa, será que eles estão preocupados em falar aí, né? Você estaria preocupado em falar formalmente, né? Numa situação com tanto medo? Ia estar obedecendo esse rigor aí da norma culta? Número 3. No último quadrinho, a mulher diz assim, em tese. De modo geral, quando a gente fala em tese, o que significa? Significa teoricamente falando. E no contexto, nessa situação deles, o que significa quando ela fala em tese? Ela está dizendo, considerando aí que apareceu um tubarão ao lado do barco, é a mesma coisa que ela dizia assim, retira o que eu disse. Ou seja, o que ela falou antes não vale mais, tá? Agora tem uma tirinha do Dick Brown, que é a tirinha do Agar, onde ele está com os soldados dele, aí numa região bastante fria, bastante gelada, né? Muita neve. Aí ele vira e fala assim, devíamos ter chegado ao acampamento inimigo há 24 horas. Aí um dos soldados fala, talvez seja menor voltar. Aí ele vira e fala, não me diga que está com os pés gelados. E a neve está cobrindo eles quase, né? Quase chegando no pescoço. Então, lá no número 1. No primeiro quadrinho, o verbo chegar rege um termo. Qual que é esse termo? Ao acampamento inimigo. Na letra, aliás, o número 2. Olha a regência dos verbos chegar e vir nas frases. Substitua acampamento ou acampamento inimigo na primeira e longe na segunda por a reunião. Então, ficaria assim, eles chegaram atrasados à reunião, eles vieram da reunião. Letra B. O que ocorreu no encontro entre a preposição A e o artigo A na primeira frase? A preposição e o artigo se fundiram e aí deu origem ao A com crase. Letra C. O que ocorreu no encontro entre a preposição de e o artigo A na segunda frase? Juntando a preposição de mais o artigo A, eles se uniram, se contraíram e deram origem aí ao da. Agora, nós temos uma outra tirinha do morte, o Walker, que é uma tirinha do zero, né? Do recruta zero. Então, nós estamos vendo aí o capitão dele falando pra ele e tem um quadradinho que é pra você completar. Qual palavra completa, de acordo com a nova padrão, a frase do primeiro quadrinho da tira? É um A sozinho ou um A com crase? Então, tá assim, se for a sorveteria, me traz uma casquinha. Aí ele, que sabor? Faça uma surpresa. Aí ele voltou, não tinha o sabor que eu pensei, então ele não trouxe, né? Era pra fazer uma surpresa. Então, nós devemos colocar em um A com crase. Número 2. Em duas das frases abaixo, o acento indicador de crase está empregado em desacordo com a nova padrão. Quais são elas? Então, são aí da letra C e letra D. O centro da cidade é muito movimentado a essa hora do dia, por isso prefiro vir a pé, não é com crase. E a letra D, os pugilistas encontram-se frente a frente, desafiando-se com olhar, toca-se neta, vão à luta e, para surpresa do público, põe-se a rir. Esse aí, a rir, também é sem a crase. Número 3. Temos aí um anúncio. Esse anúncio aí fazendo, falando, né? Sobre o café. Então, tá assim, astro, café, bourbon. Completa o trio astro. Nosso olhar atento da semente e a xícara. Então, eles têm três tipos aí de café, tá? Então, tá fazendo a propaganda desse café. Então, em relação à frase nosso olhar atento da semente e a xícara justifique aí a presença do acento com crase na palavra A. Então, houve aí uma fusão que juntou a preposição A com o sentido de até, com o artigo feminino A que antecede o substantivo feminino xícara, né? A xícara. Dando origem ao fenômeno da crase. Que efeito de sentido anunciante pretende produzir com a expressão da semente à xícara? Ele pretende dar a ideia de que o processo da produção do café é rigorosamente controlado desde a plantação até o momento que chega para o nosso consumo na nossa xícara. Na número 4, o texto é o artigo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais proclamada pela Unesco em Bruxelas no dia 27 de janeiro de 1978. Leia o texto e depois indique o item que completa de acordo com a norma padrão. Então, a resposta correta aí é a primeira, a letra A. Onde vocês têm aí dois A sem crase, depois dois com crase e um sem crase. Então, esse é o que completa corretamente o texto. Agora, para responder essas perguntas um e dois, nós temos aí um anúncio, tá? um anúncio que ele mostra algumas placas igual às placas de trânsito e nas placas vem escrito na primeira placa homenagem a 200 metros, homenagem depois a 100 metros, aí na outra placa, homenagem a 50 metros e na última, bem-vindo à homenagem. Então, tem uma ambiguidade aí. O anúncio é engraçado porque tem uma comunicação amigável com os leitores. Qual o sentido que a palavra homenagem parece ter nas três primeiras placas? Quando a gente está viajando, quando a gente vê lá homenagem a tantos metros, tantos metros, dá a impressão que é a distância que falta a gente percorrer para chegar nessa cidade chamada homenagem. É a ideia que a gente tem. Na parte inferior da última placa, em letras bem pequenas lá, está escrito os dizeres Parabéns da Ford a todos os caminhoneiros. Logo, que surpresa que é revelada na última placa. A gente descobre que a homenagem não é o nome de uma cidade, mas é a homenagem que o anunciante quer fazer aos caminhoneiros. Letra C. O anunciante é uma empresa fabricante de caminhões e automóveis. Qual que é a finalidade principal do anúncio? A finalidade principal dele é promover a marca, no caso aqui, marca de caminhões, entre o público consumidor. Agora, compare as quatro placas quanto ao emprego do A sem crase ou A com crase. Por que que na palavra A não aparece o indicador de crase nas três primeiras placas? Porque o A é apenas preposição nas três primeiras, uma vez que não se usa artigo antes de numeral. Porque depois é um numeral, 200, 100, 50. E na letra B, o que justifica o emprego do sinal indicador de crase na última placa. Aí, no caso dessa placa, aí nós temos o encontro da preposição A, que é exigida pela expressão bem-vindo, bem-vindo A, e o artigo feminino que precede o substantivo homenagem, A homenagem. Então, bem-vindo A com A de homenagem, aí nós teremos, temos então a crase. Agora, nós temos uma outra tirinha. Essa tirinha é do Lucas Lima, que é o Nicolau e seus queridos vizinhos. Então, nós temos um homem fazendo uma tatuagem, aí tem o tatuador fazendo a tatuagem nele. Aí ele pergunta para o tatuador assim, está acabando? Tem que passar no mercado ainda hoje. Aí o tatuador pergunta a ele, vai comprar o quê? Aí ele pega a lista dele de compras e olha, estou com a lista aqui. Espera, este é o desenho da tatuagem. Então, ele trocou, ele entregou para o tatuador a lista de compras e ficou com o desenho da tatuagem. E aí a gente vê, o tatuador fez nas costas dele e escreveu a lista do que ele tem que comprar. Carne, tomate, açúcar, cerveja e etc. Então, no segundo quadrinho da tira, o homem que está sendo tatuado tem na mão o desenho da tatuagem. Logo, ele está próximo do desenho, o desenho está perto dele. Que pronome demonstrativo que ele empregou para se referir ao desenho? Ele usou este, porque está próximo dele, de quem está falando. O desenho está próximo da pessoa que fala, o homem que está sendo tatuado ou da pessoa com quem se fala? Está próximo da pessoa que fala. Para perceber o humor da tira, o leitor deve fazer uma inferência. O que ele deve inferir? Deve inferir que o tatuador está copiando a lista nas costas do outro, o que é confirmado pela imagem. ok? Agora, o número um da outra atividade. Complete no seu caderno as frases seguintes com pronome demonstrativo adequado, observando no contexto a que pessoa do discurso ele se relaciona. Então, na letra A, olhando para o irmão, o menino diz, esse casaco é meu. Quem deixou você vestir? Esse. Porque ele está olhando para o irmão. Esse casaco é meu. Quem mandou você vestir? Na letra B, mamãe, veja a propaganda da TV. Eu quero um tênis como aquele. Aí a mãe fala, mas ele não é igual a esse que está no seu pé? Esse está lá no pé da menina. Letra C, meu Deus, que cara é essa? O que aconteceu? Que cara é essa? Da outra pessoa. Está vendo este convite aqui na minha mão? A festa foi ontem. Então, este. O convite está na mão de quem está falando. Então, ela usou este. Este próximo de quem fala. Esse próximo da pessoa com quem se fala. E mais longe ainda, aquele, aquela, longe de quem fala e de com quem se está falando. Próxima questão. Justifica o emprego do pronome demonstrativo utilizado no segundo quadrinho da tira a seguir. Então, a tirinha, nós vemos aí o vampiro, ele está olhando a imagem dele no espelho e ele fala assim, a imagem do vampiro não reflete aliás, está escrito, a imagem do vampiro não reflete no espelho. Aí, chega o outro e fala assim, então, tenho que falar essa roupa está ridícula. Ou seja, se ele não está se vendo no espelho, como é que ele vai saber como é que está a roupa dele? Só um outro dando opinião. Então, lá no segundo quadrinho, vamos explicar porque que ele fala então, tem que falar essa roupa está ridícula. Essa roupa é usada em referência à roupa que está vestida pela outra pessoa com quem ele está falando. Ou seja, está próximo da segunda pessoa e não está próximo de quem está falando mas de com quem você está falando. Certo? É só, gente. Um abraço. Tchau.